Um piloto morreu após uma queda de um helicóptero entre Planaltina do Paraná e Luanda. O helicóptero caiu em uma propriedade rural. De acordo com informações da polícia militar, o corpo da vítima foi encontrado carbonizado. Por conta da destruição na aeronave, não foi possível identificar a origem do helicóptero. Na noite de ontem, policiais e bombeiros ainda estavam no local do acidente. O IML recolheu o corpo do piloto e as causas do acidente vão ser investigadas. Infelizmente, algumas pessoas passaram pelo local que acabaram acionando o resgate, mas não tinha muito o que fazer por essa vítima.